E a surpreendente notícia, o verme que voltou a vida após ficar congelado por 46 mil anos. Vou repetir. Olha a notícia extraordinária, que eu quero saber o que aconteceu, quem é este verme, da onde veio este verme, como isso aconteceu, voltar a vida após 46 mil anos congelado. Isso é novo e diferente. Eu quero saber também, principalmente, claro que a ciência tem que trabalhar para isso, algumas coisas, mas eu quero saber qual o objetivo disso tudo e por que eles fizeram isso e quais serão os rumos futuros por descongelar um verme, congelar algo vivo que voltou à vida, era vivo. Quero saber o que é exatamente, o que é isso, deixou de ser, de acordo com o capítulo de ciências da BBC News, aqui nas nossas leituras reativas diárias. Curte o canal, repasse para as pessoas, para a gente continuar aqui crescendo, melhorando e também ajudando as pessoas a conhecerem um pouco a tecnologia, a ciência com base em estudos de pessoas qualificadas. Aqui eu faço leitura, leitura reativa, então eu faço a leitura e um pouco de reação com base em outros textos que a própria BBC já leu, já fez e eu li aqui, ou então nos meus estudos de física, que eu sou estudante de física, advogado, mas estudante de física, filósofo também, eu gosto muito de filosofia, um pouco eu faço reação, mas a maioria aqui é apenas a leitura na íntegra do artigo da BBC News. Sempre BBC News, adoro, sou fã. Vamos lá, olha para quem está nos acompanhando pelos vídeos, aqui está a foto do tal verme, da Reuters, e aqui diz na legenda da foto, não é a primeira vez que um nematóide é revivido, mas é a primeira que isso acontece depois de um período de dormência tão longo. Nossa, 31 de julho de 2023 é a data da publicação desta matéria. Começamos então? Vamos lá. Uma equipe internacional de pesquisadores conseguiu reviver um par de vermes que estavam adormecidos há quase 46 mil anos. É muita coisa. Os vermes que pertencem a uma espécie nematóide, até então desconhecida, foram mantidos em um estado conhecido como criptobiose, que lhes permite tolerar a falta de água e oxigênio, além de temperaturas extremas. Olha, essa criptobiose é onde os caras vão conseguir congelar humanos, hein? Olha lá, olha lá. Encontrados há 5 anos na toca de roedores, a cerca de 40 metros de profundidade no Permafrost, na Sibéria, os nematóides voltaram à vida simplesmente quando foram reidratados com água em laboratório. Segundo os pesquisadores, prestem atenção na simplicidade. Jogaram água e reviveu. Não é a primeira vez que um nematóide foi revivido, mas nunca antes este período latente havia durado tanto tempo. Abre aspas. Ninguém pensava que este processo pudesse levar milênios, 40 mil anos atrás ou até mais, explicou. O Filipe Schiffer, um dos autores do estudo publicado recentemente na revista PLOS Genets, e líder de uma equipe do Instituto de Zoologia da Universidade de Polônia, na Alemanha. Aqui é um dos pesquisadores já renomados que estão falando aqui sobre isso. Olha como é loucura. É incrível que a vida possa recomeçar depois de tanto tempo. A pessoa acrescentou Schiffer. A datação por cabônus dos nematóides em contras determinou que eles ficaram dormentes durante o final do Pleistoceno, provavelmente entre 45.839 e 47.769 anos atrás. Então, eles fizeram aquele famoso teste pelo carbono e conseguiram chegar a esse número absurdo. Cientistas identificaram genes que permitem a esses organismos entrarem em um estado dormente. Ah! Gelamento e desidratação. Os cientistas conseguiram encontrar os genes que permitem a esses organismos entrarem em estado dormente. Eles descobriram, assim, que os mesmos genes são encontrados em um nematóide contemporâneo chamado Caenoharbiditis elegans, o qual também podem entrar em estado de criptobiose. Em laboratório, ambas as espécies demonstram que produzem um açúcar chamado Trelalose... Trelose... Trelose... Pode ser também essa pronúncia... ...quando estão levemente desidratadas. Isso é que possivelmente lhes permite resistir ao congelamento e à desidratação severa. Os vermes, com aproximadamente 1 milímetro de comprimento e um ciclo de vida que não passa de dias, morreram dias de se reproduzir e dar origem a várias gerações em laboratório. Agora, os pesquisadores vão continuar a investigar seus descendentes para compreender a fundo mecanismos que lhes permitem adaptar-se a condições extremas. Então, na verdade, reviveu e um pouco depois, dias depois, esses vermes acabaram morrendo. Nematóides... Nematóides... Interessante... Muito interessante... Achei legal... Apenas com água essas pessoas conseguiram reviver esses... Esses bichos... Dermes... Nematóides... Interessante... Bem... Isso... Agora a ciência tem que explicar pra gente... Como que eles fazem exatamente... E pra que que eles fizeram isso... E como que será daqui pra frente... Com essa situação... Com essa grande descoberta... Que animais... Podem... Simplesmente... Seres vivos... Não sei... Infermes, né... Podem simplesmente... Reviver após tanto tempo... Apenas com hidratação com água. Com essa coisa... Com essa coisa... Com essa coisa... A CIDADE NO BRASIL